Eu quero saber quem é que consegue ficar parado 1 minuto ou 2 Eu quero saber quem é que consegue ficar parado Vamos lá Estátua Ninguém se mexe Destranca vai se mexe Ai vai se mexe Vamos lá Estátua Ninguém se mexe Destranca vai se mexe Ai vai se mexe Ai vai, Zibes, ai vai, ai estropa, ai estropa